Saudações a todos campeões. É tempo de euro, mas aqui não vamos facilitar e vamos voltar aos rumores para ver as atualizações do mercado de transferências nacional. Primeiro que tudo, deixar só uma pequena leva para Christian Eriksen, que já está completamente estabilizado clinicamente, depois de ontem ter tido uma queda abrupta aos 43 minutos no jogo contra a Finlândia, em que a Dinamarca viria mesmo a perder. Pela Seleção Nacional, há informações de que João Cancelo está positivo para a Covid-19, ele que assim vai perder o Euro 2020, para o substituir Diogo Dalot, o lateral direito que atuou pela Seleção Sub-21, em que está ligado contratualmente ao Manchester United e deverá estar para breve a sua chegada à comitiva portuguesa. Antes de passarmos às movimentações do mercado propriamente ditas, quero-te só pedir que deixes o like no vídeo, junta-te à família do MTL e ativa as notificações para estar sempre a par das últimas novidades. Começamos pelo norte do país, em que o Futebol Clube do Porto quer mesmo guia o Zé Pepezela, o lateral esquerdo do Parma, e as negociações, quando vierem à tona, podem rondar os 6 e os 7 milhões de euros. Quem avança com a informação é o portal de transferências Transfermarkt. O jornal O Jogo afirma mesmo que já houve uma abordagem ao representante do jogador para conhecer os requisitos de uma eventual transferência e, uma vez aprofundados, caberá ao Porto tomar essa decisão. Ora, a favor dos dragões está o facto de o Parma ter sido despromovido ao segundo escalão do futebol e, por isso, estar mais receptivo a receber propostas. Além disso, um acordo entre os 6 e os 7 milhões de euros daria aos Yellow Blue um encaixe de valores ligeiramente superiores aos que investiu há um ano. Eles que pagaram qualquer coisa como 5 milhões de euros à Udinese, depois de ter recebido o lateral, emprestado por meia época. O contrato com o Parma agora é válido até 2024. Por outro lado, os dragões iriam assim garantir um jogador ainda com boa margem de progressão, outro fator que agrada aos responsáveis do clube. Pepino, como é tratado pelos mais próximos, começa a afirmar o seu jogo e teve na última época de maior utilização pesos problemas físicos. Acumulou 1.835 minutos, distribuídos por 24 jogos, nos quais fez um golo e quatro assistências. Tem 1,87m, é um lateral bastante imponente fisicamente. Pezela sobressai, então, pela sua capacidade física, que emprega no jogo, sem deixar de se mostrar flexível a nível tático. Ele que se adapta ao lateral direito e a posições mais adiantadas nos corredores. Na última edição da Série A, terminou com 69% de sucesso nos desarmes e aparenta não se dar mal com a bola nos pés, já que levou a melhor em 74% das tentativas de drible. O contexto coletivo não foi favorável, o Parma foi último classificado, mas o esquerdino, internacional pelas seleções jovens de Itália, está bem referenciado no seu país e na Invicta. Vamos agora para Alvalade, mais especificamente para o dossiê de Ricardo Esgaio. E as últimas horas trouxeram contornos decisivos ao negócio, que tem como objetivo a transferência do lateral direito do Braga para o Sporting, depois de algumas cedências. De parte a parte, a administração da SAD, liderada por Frederico Varandas, enviou à sociedade comandada por António Salvador, o que vincou a ser a derradeira proposta pelos serviços do lateral direito de agora 28 anos, de 5 milhões de euros. O Jornal Record afirma mesmo que a intenção foi sempre neste processo de os leões nunca ultrapassarem esta cifra para darem ao espanhol porro um concorrente na ala destra, tendo inclusive já identificado uma alternativa que não Carlos Mané do Rio Ave, na eventualidade de o negócio cair em definitivo com o lateral do Braga. Mas vamos recuar um pouco neste processo. Ora, os leões decidiram avançar para Esgaio, identificado por Rubén Amorim como prioridade rumo à próxima época, há pouco mais de um mês, iniciando as conversas nos 4 milhões de euros, quando o Braga avaliava o passo do jogador nos 10, metade da cláusula de 20. Eram então na prática 8 milhões, dada a porcentagem que o Sporting detinha dos direitos de Esgaio, já citado também anteriormente. Num segundo momento, o emblema minhoto baixou para os 6 milhões e meio de euros, por 80% do passe, e só recentemente deu os 6 como a versão final. É certo que neste momento a concretização do negócio está à distância de 1 milhão de euros, mas também é verdade que nenhuma das partes parece disposta a ceder mais, pelo que o negócio está no fio da navalha. O braço de ferro é assim notório, mas há vida para além de Esgaio. O Sporting de Braga tem outros potenciais fontes de receita em carteira com mercado, como por exemplo o médio Almuz Ratti, e ficando 47, não perde assim um dos capitães. Do lado do Sporting, há um futebolista que casa este negócio e o falho também encaixa que nem uma luva no pretendido por Amorim. Ainda em Alvalade, o negócio de João Mário é o negócio prioritário? Há razões suficientes para que o derradeiro ataque à contratação de um extremo também seja outra das prioridades, segundo avança o jornal do jogo, até ver, dependente da colocação de Jovan Cabral, que os Leões pretendem transferir a título definitivo por valores, na ordem dos 10 milhões de euros. Ora, os responsáveis pelo futebol profissional dos campeões nacionais têm vindo a preparar o terreno, no sentido de assegurar o dito extremo. Já abordaram nomes como o de Marcos Edwards, negociando verbalmente Trincão e Rony Lopes, mas não avançaram decisivamente para nenhum deles precisamente, devido à transferência ainda por concretizar de Jovan Cabral. Ora, se tal acontecer e porque as prioridades de momento estão centradas em João Mário, que continua a ser negociado com a ajuda do empresário do atleta e no lateral direito, posto para o qual Ricardo Jai, como vimos, é o desejo. Pese os olhos da Sato estarem já virados também para outras opções, os Leões avançam então para um dos alvos identificados. Consumando-se a saída de Jovan, irá abrir-se a vaga para o desejado reforço, ainda que até o momento nenhum emblema tenha mostrado interesse em chegar aos valores desejados pelos responsáveis leoninos. Estes partilham o quadro de indefinição do jogador e ativo, pois sabem que o treinador Ruben Amorim não vê o extremo como um atleta capaz de ser primeira opção, de forma regular, na equipa que orienta e tem sobre si a pressão de o contrato do extremo formado na academia terminar em 2023, colocando o Sporting numa posição negocial mais frágil para atingir a maquia desejada. Por tudo isto, o cenário de renovação acabou por não conhecer avanços, ele que já ofere 400 mil euros brutos por temporada e a SAD até poderá ser forçada a avançar nesse processo, caso a transferência não venha a ser concretizada no presente defeso, como é desejo dos dirigentes leoninos, treinador e do próprio jogador que ambiciona ter mais tempo de utilização. Mais um dossiê de saída, porque o Sassuolo está apostado em assegurar a contratação de Ivanilde Fernandes e, nesse sentido, encontra-se a preparar uma oferta de 2 milhões de euros para apresentar a SAD Leonina nos próximos dias. O emblema da Série A para tornar a oferta mais aliciante ainda está disposto a oferecer mais uma porcentagem de uma futura venda no negócio. O Dinamo de Kiev também segue o processo, mas o Sassuolo apresenta-se nesta altura com uma solução mais viável. Vamos agora para a Luz, onde a imprensa colombiana fez eco do interesse do Benfica no extremo daquele país, Duvan Vergara, e, entretanto, acrescentaram mais dados a um possível negócio, nomeadamente a existência de uma proposta para convencer o América de Cali a deixar sair o atacante. Ora, um milhão de euros e ainda a porcentagem do passo tida pelo Benfica do também colombiano Cristiano Arango. O Clube da Luz detém metade do passo do médio Arango, que está cedido desde 2019 aos milionários, sendo que antes já tinha sido emprestado ao Aves e ao Tondela, num sinal de que não entra nas contas. A um ano terminar o contrato com as águias, Arango é visto como moeda-troca num eventual negócio, mas, segundo relata a imprensa colombiana, a proposta é considerada curta pelo América de Cali, que pretendia encaixar entre os 4 milhões de euros por 70% do passe. E fecha as notícias de hoje com a indicação de que Fábio Cardoso voltou à agenda dos encarnados, porque o Benfica voltou a centrar atenções no central do Santa Clara, de agora 27 anos, porque este é um nome que agrada a Jorge Jesus, e nesse sentido a sada encarnada já está no terreno para tentar perceber de que forma um eventual negócio poderá ser consumado já neste peso. Pelo facto de Fábio Cardoso entrar no último ano de contrato com o Santa Clara, em cima da mesa das negociações terão sempre que estar valores na ordem dos 3 a 4 milhões de euros. Valores perfeitamente ao alcance do Benfica e que, como tal, podem fazer acelerar o processo já nos próximos dias. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.